Música Olha eu e a Soraya aqui vestida já de preto e branco pro tricolor né Soraya? Tricolor né Cida, boa ideia! Boa ideia gente! A Soraya é animada, mas hoje o assunto aqui é comida, comida gostosa aqui no restaurante Franzoni. A Soraya vem da inspeção, da palpite, da sugestão e come aqui, isso que é importante. Quando o proprietário come a gente pode ter confiança né? E sempre essa variedade que você está vendo aí na telinha, mas de final de semana é sempre diferente. Sempre diferente porque temos a novidade do mini rodízio né Cida? Que nós temos passado de 4 a 5 tipos de carne hoje em dia. E aqui abre de segunda a segunda? Aqui abre de segunda a segunda, aliás o carnaval está aí né? Nós abriremos todos os dias, então se você quiser pular bastante depois, Ah não vou pra cozinha não, pode vir aqui pro restaurante Franzoni, que estaremos abertos com aquela comidinha caseira deliciosa. E pode comer à vontade né? Repor todas as energias. Sim, você pode comer à vontade, reponha as energias e vamos, bora lá de novo dançar no carnaval. Agora se alguém na casa quiser ficar lá deitado, pode pegar a Marmitex. Sim, pode pegar a Marmitex, pode ligar aqui, pode perguntar o que tem, Às vezes a pessoa não quer Marmitex, mas pergunta o que tem. Nós falamos e a pessoa pede exatamente o que ela quer e a gente manda. E tudo isso é através do telefone 3656-1590. Ah, vocês entregam também? Entregamos também. Que bacana, 3656-1590. Põe aí na geladeira, o número, ah levantou com preguiça e faz as contas, pra você ver como vale a pena comer fora, comer aqui e você vai economizar muito mais, não é? Eu já fiz essas contas, viu? É, além de economizar, tem uma variedade enorme, que a pessoa às vezes vem, é um casal, fala, ah, eu vou cozinhar só pra mim, pro meu marido. E aqui tem uma variedade enorme, cada um come o que quer, o tanto que quer. E eu acho que é bem mais acessível. Muito mais. Marmitex é por peso ou é preço fixo? Marmitex é preço fixo, 12 reais. Agora se você quiser a comida específica, aí é por peso. E aqui é a vontade? A vontade por 13,99 e na semana 17,99. Dá pra perder? Não dá. Agora hoje, o que você já escolheu, o que você vai comer hoje? A variedade tá grande, hein? Tem desde peixe, carne de porco, carne de vaca. Croquete, né, Cida? É uma variedade enorme. O que você faz? Você come um pouco de cada um ou você escolhe o prato do dia? Então, eu como, na verdade, eu começo com a salada, né? Que a gente tem que manter, né? E depois eu como um pouquinho, não de tudo, mas eu seleciono um pouquinho. Você tá mais fermentada. É, mas eu não dou conta de comer tudo, né, Cida? É muita coisa. Mas se você é daqueles que gosta de comer bastante, de ficar à vontade, vem aqui, tá bom? Faz o convite. Sim, venha pra cá, não só hoje ou amanhã ou no carnaval, sempre. Todos os dias, que estamos abertos de segunda a segunda, das 11h às 14h. Eu assisto a tenda da Cida.